Aqui é o preparo da farinha de semente de jirimina, bota aqui, já não botei de sol para secar, agora a gente tá aqui na panela para corrar, cuidado para não queimar viu, aí aqui, quando ela começa a estravar é porque ela tá boa de tirar, a gente tá metendo aqui, a semente tem vários benefícios para a saúde, pode colocar, depois que preparar a farinha da semente né, passamento de calor, você pode colocar na sua salada de fruta, pode colocar no seu suco, na sua vitamina, na sua sopa ou no seu próprio almoço né, colocou lá o almoço, coloca assim uma ou duas colheres de sopa de farinha em cima, é muito bom. Tá bem sequinha ela aqui que já foi para o sol, ficou bem semana no sol, mas ninguém pode, pode deixar o tempo que quiser, mas há dois dias, se tiver como sol tá bom agora né gente, o sol tá quente demais, um dia já faz o efeito, ó, ela já tá deslicando no dente, bem sequinha, e aí tem que torrar bem torradinha, que é para ficar bem sequinha e passar no liquidificador. Aqui é as últimas sementes que eu tenho, porque não tem mais abóbora para tirar aí semente, já acabou. Olha gente, depois que a gente torrar a semente ó, elas ficam bem sequinha ó, tá vendo? E elas ficam tão deliciosas, olha no dente ó. Uma maravilha gente, pelo amor de Deus, minha mão tá limpa, viu lá daí bem lavada. Ó, e é muito gostosa, você pode fazer ela assim, aí jogar assim um pouquinho de azeite em cima, um pouquinho de sal, ai que maravilha. Ela do jeito que tá aqui, já é gostosa por si só, você coloca aqui na boca, ela fica muito gostosa. Eu como muito assim, eu acho muito bom. Mas a paçoca é melhor ainda. A paçoca tem um cheiro de gergelim com um gosto de paçoca de castanha. Gente, é uma maravilha. Agora vamos para o processo de bater aqui no liquidificador né, passar essa semente aqui ó. Tchau. 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 fica, ó, aí passa toda aqui, porque se tiver algum, um pedaço de semente inteira ainda, né, volta pro liquidificador, que tá quente, viu, gente, que a semente, eu acabei de tirar do fogo, eu já passei, aí a farinha aqui tá quente, cuidado, pra vocês não se queimar, eu é porque eu já tenho a mão um pouco, não é muito sensível ao fogo, né? Aí eu aguento aqui um pouco, mas se você não aguentar, você deixa a semente esfriar um pouco, pronto, gente, aqui é o resultado final, aí, ó, como é que ficou a nossa paçoca, ó, tá vendo? Maravilhosa, ó, então recomendo que vocês façam.